Eu sou de Imeta, pelo amor de Cláudio Sabe porquê? Porque eu tenho, hum... Gostei, estou especial Sim, e tenho, hum... Spotify Estás aqui Gostei, estou especial Estás aqui Gostei, estou especial Gostei, estou especial Estás aqui Estás aqui Estás aqui Escoi, hum... Rábado. Faleu. 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 Ez... Eu sou te... Tu consegues, tipo, pôr coisas na live? O que? Tipo, pôr efeitos na live? É por isso Ah? Aham Tu consegues efeitos na live? Tem duas pessoas agora Ah? Eu? Duas pessoas agora Eu tenho duas pessoas a ver com o carro É o teu recorde? Não, o meu recorde é a 3 O meu recorde viu a 7 meses No live O meu recorde é a 93 Ves Oh, oh, oh Eu uns para a via Onde? Ai, olha Músicas Como é que queres comprar um cacete para Bernard? Hum O que? Eu não sei como é que espor é Eu tô em leve Eu tô para ver a música Já deixei-me ver a Alexa para estar aí no live, mas acaba no começo Quem está no teu live agora? Ainda ninguém, é muito cedo para os meus shows Isso é muito cedo Como ninguém sabe? E agora são a ver nos dois ou um Eu sou... Que bom Bom, sério? Mas eu sou outra coisa Ah, eu tenho 9-4 azul, queres? O que? Eu tenho uma pompe... não, não 9-4 azul Já tenho uma pompe Eu já tenho uma pompe Eu já tenho uma pompe Eu já tenho uma pompe 4-4 azul O quê? É igual Não, não, 4-4 azul 4-4 azul? Eu já tenho uma... aqui, olha, aqui embaixo Eu vou Tenho aqui Minis para ti Isto? Isto Não, não O que é? O que é? O que é? O que é? Ainda está a ver Mas o... O... Uma... Uma criança também esteve ontem... ... de morrer Por que? Por que? Por que? Oh, que? Eu vou por isso no Tik Tok Eu vou por isso no que... Só que eu quero fazer a minha música Mas eu não sei o que... Que eu quero fazer... Não sei se você quer. Eu vou fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa no que eu posso fazer? Então, eu vou fazer isso no meu canal e eu não quero te fazer. Meu nome é para você também. Então eu vou fazer isso no meu canal. Eu vou fazer isso no meu canal. Com o Leandre. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Oh, de caro! Passa o seu governo em igreja. Ok. Olha, o que é isso? O que é isso? Estou à espera de Leandro, estou à espera de Leandro, estou à espera de Leandro. Estou à espera de Leandro, estou à espera de Leandro. Estou à espera de Leandro, estou à espera de Leandro, estou à espera de Leandro. Estou à espera de Leandro, estou à espera de Leandro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hello. Pedro. Beijo. Pedro. Pedro. Alguém queria um 1v1. Sabias? Diz. Alguém queria um 1v1. Alguém queria o quê? Um 1v1 fazer contigo. Eu sei. Eu sei. Eu já sabia que ele ia... O quê? Eu sei. 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 Ok. Kreativo. Ok. Eu sei. Eu sei. Ok. O, eu vou trazer um saco. Eu vou... Eu vou... Eu vou trazer um saco. Eu vou trazer um saco. Eu vou trazer um saco. Eu vou subir. Não, eu vou usar um saco. O que? Não. O que? Eu tenho um rifle e meu sniper. Oh, meu gos. Eu tenho um rifle. Começamos aí, olha como muito estamos. Espere, você tem um techo? Eu tenho um techo. Eu tenho um techo. Eu tenho um techo. Ah, agora eu tenho um techo. Não, não é isso aqui. Ele está no mal. Ele está no mal. Ele está no mal. Eu tenho um. Vamos! Vamos! Oh, vamos lá! Eu tenho que ele para 9. Eu não me enjei, ai. Ah! Toma, ele vem! Ele vem! Jull? Ele é um filho. O que é isso? É um sniper, não é! Não! Vou dar uma Sniper-emo! O que? Sniper-emo! Moni! Já, Moni, para Sniper... Me dá uma shota, Moni! Ok, fácil... Eu já posso me... Oh meu Deus! Eu vi um grande pod! Cover the big pod! Du hund! Scheiss! Não! Eu sou um arroz! Tem um outro microfone! Hã? Tem um outro microfone! Tem um risco! Agora o que antes? Tem um acrílico grande! Tem um acrílico grande! Tem de기가 tão bacana, vai! Tem um acrílico grande! Tem um acrílico grande! É a fase de acrílico grande! Ostrasse com o acrílico grande! agora eu vou ficar mais forte não vou conversar porque meu pai já dormiu eu não sei o meu pai eu não sei o que ele meu pai já trabalhou já, eu não sei o que ele eu não sei o que ele eu não sei o que ele o que é isso aí? é um dia de volta o que? não, não, não é isso aí vai ver olha 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 O que é isso aí? Sim! Eu estou partindo! Vamos sobre isso. É isso aí. Eu estou com um controlo, mas não importa. Por que você não tem outras controles? Por que você não tem outras controles? Porque... Porque... Nós não temos 100 filhos. Espera, eu tenho que agradecer, por que você disse isso. Então... Porque eu tenho quase... Eu estou com medo. Não. Ok, gota. Eu já perpitei uma luta. Hã? Hã? Não, eu quero desfacar. Eu quero desfacar. Eu quero desfacar. Oh! Smoothie, deixa eu ver. Hum... Agora que eu... O quê? Olha onde eu estou! Onde que tu estás? Olha, eu sou no Swan Island! Nãã! Tó? Mamãe de Deus é cocau! Não! Não! Olha! Precisa ver o meu nome? Tô! E agora? E agora? Eu acho que queremos sair! Sais sim! Ah não, consigo sair! Ajuda-me! Conseguiste? Não, não consigo! Ok, temos que sair agora! Não consigo, não consigo! Conseguiste? Não vamos sair! Hã? Queres sair? Ok, vamos! Música Ó Pedro! Pedro, às vezes eu vou para Último, Último Eu vou para Tilted Todos queremos ir, nós queremos ir para Tilted Eu vou para Tilted Agora tens um viewer Hã? Agora tens um viewer O que é? Um viewer O que é isso? Aquele que está a ver o teu filme Hã? O que é? Eu fico agora no Tilted E fico na transmissão Ok, vai 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 Ok Espera Porra Opa Tilted Opa Tilted Opa Tilted Eu vou para Tilted Opa Tilted Eu vou para PP. O que é que é isso? Pleasant Park. Tamanha PP. Só agora que eu pensava em Pleasant Park. Eu não sabia. Porra, eu não consigo pelar. Vai, eu já está. Sabe por que eu vou para Pleasant? Por que? Aqui tem a Branding Machine que tem AK. Mas eu estou a show. A sério? Pode jogar. Espere, eu vou construir um bocadinho. Para a pessoa ver. Ora vem-me a construir, se quiseres. O que é duas lamas à beira. À beira da outra. A ver a minha live. Sim, eu também quero. Sim, eu também quero. Vai ver a minha live. E vais ver como é que eu construo. Já estou a começar a usar. Oh Lola. Oh Lola, estou com outro comodo. É por isso que eu estou a jogar bem mal. como é que é o que não Hz está bom. Stolas todas são marcadas, é por isso. Estou com outro comodo, está bem. É, estou com outro comodo, mas está bem. Tens um Skoflo-Controller. Hã? O Skof-Controller. A ver? Solamente. Estou com outro comodo, mas está bem? Tem o Skof-Controller. Estou com outro comando, então também não podes falar nada Mas ainda há 4 metros Agora, vou mostrar a nova rampa bem no forte Espera aí Sim Não Sim Agora, vou mostrar a nova rampa Lollard Sim Dás fogo Estou todo bugado Espera aí, agora vou começar Ah, essa Sei qual Fogo Estou todo bugado Espera aí, agora vou começar Ah, essa Sei qual Fogo 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 Agora vais ver um pro player a construir Queres ver agora? Ó, viste? Espera aí Fogo 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?